A agroclima também destaca os prejuízos causados pela chuva no centro-oeste brasileiro, principalmente em Mato Grosso do Sul. A chuvarada que atingiu áreas de milho, segundo a safra de Ponta Porã, por exemplo, trouxe prejuízos aos produtores. Os temporais aconteceram nesse último sábado. Além da chuva, ventania e trovoadas, os produtores foram surpreendidos com granizo. Olha só essa imagem. Ponta Porã, na fazenda da produtora rural Malena Mai, as pedras danificaram 400 hectares de milho dividido em três propriedades. E esse milho estava em fase de desenvolvimento reprodutivo. E produtores de Naviraí, Mato Grosso do Sul, nos próximos dias não devem receber chuva. A colheita do milho estava prevista para a primeira quinzena de agosto. E na região norte do país, com a chuva que também não para, cheia do Rio Negro, igualou ao recorde histórico de 2012, registrando assim 29,97 metros de altura. Maior volume registrado durante toda a série histórica desde 1902. E vejam que a chuva continua atingindo a metade norte do país, mas Roraima deve ser o estado com maiores volumes. E aos poucos, essa chuva vai perdendo intensidade sobre o Amazonas, também Pará, já que entramos em período de secas. E falando em chuva, hoje chove forte entre o Pernambuco e Alagoas. Já no sudeste, demais áreas aqui do nordeste, pancadas rápidas e pontuais, sem grandes volumes. E quanto às temperaturas, sobem durante a tarde no centro-oeste, região norte e boa parte do nordeste, com máximas acima de 30 graus. Já no sudeste e sul, com a influência de uma massa de ar frio e ventos no quadrante sul, as temperaturas seguem amenas. Na fronteira gaúcha, o município de Alegrete fechou maio com mais de 200 milímetros de chuva, um desvio aí de quase 40% acima da média. A colheita do arroz no Rio Grande do Sul, oficialmente encerrada, mas a chuva prevista para os próximos 15 dias, ajuda aí a encher os reservatórios agrícolas da fronteira oeste do estado. Chuva em torno de 66 milímetros. Chuva em torno de 66 milímetros. Vamos lá.